Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Akatsuki, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Tobi! Conta pra eles! Então vamos lá! Um! Aham! Aham! Dois! Aham! 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 Três! Conseguiram, galerinha! Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que todo dia sai dois vídeos no canal. O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30 da tarde, beleza? Lembrando que essa rada vai fazer pelo Jedi tem que ser, então passa lá e conferir que, mano, o canal dele é bem da hora, beleza? Então agora fica o vídeo que tá muito legal e muito QP aí! Divertido! Ah, hoje vai ser o meu teste pra entrar pra Akatsuki e eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu tenho quase todas as habilidades de todos os membros da Akatsuki e eu sei que eles vão me recrutar! Lola, pera... Parabéns que vocês conseguiram isso, eu não acredito. Mais uma das bestas coletadas. Pem! Deidara! Pera! Quem é você? Eu, eu, eu li o kaitaizinho que vocês estavam recrutando pra Akatsuki! Deidara, acabe com ele! Não, não, calma, calma! Eu li o kaitaizinho que vocês estão recrutando! Você está com uma roupa falsificada da gente! Não, é original! Eu comprei lá na Vila da Chuva! É o que vendi! Lá! Tobi! O que? Eu não queria, mas eu vendi! É, ele que vendeu pra mim! Deixa eu ver aqui... É original! Hidam? Ah! O que foi? Você vendeu a roupa do Hidam! É, nem precisava! Tobi! Tobi! Tobi, vem cá, Tobi! Pera, pera, pera! Vem cá! O que foi? Ah, não! O que é isso? Deitar, eu já falei pra não explodir coisas aleatórias! Eu já explodiu o Tobi! Ah, tinha uma explosão! Ah, tinha uma explosão! Então, gente, eu tava lá, né, na Vila da Chuva, e eu vi lá um cartazinho escrito, Ah, a Katzki está recrutando membros! Aí eu falei... O que eu fiz? Vou entrar pra Katzki, e aí eu posso entrar bem! Você tem que fazer uma prova antes! Ah, que tipo de prova? Qual das bestas a gente tem já, a gente mesmo? Ó, a gente tem Shukaku, Matatabi... Tá, tudo bem, tudo bem, já compreendi, já, então... Ah, tem o Zubu! Vou usar o... o Jutsu de Invocação! Vai, é! Jutsu de Invocação! Você terá que derrotá-la! Matatabi? Sim! Mostrará seu poder para Katzki! Então tá! Magenkyou Sharingan! Magenkyou Sharingan! Tá tudo escuro, mas beleza! Tobi! Tobi, não é... Não é tu que... Que vai derrotar! Não era pra eu mostrar o meu poder? Não, é o garoto! É bem que ninguém viu que eu tô com uma gambai! Tinha que uma gambai! Pronto! Vai! Pronto! É o que vende pra ele! Pronto! Tu vendeu tudo pra todo mundo? Sim! Vou colocar você de vendedor, então! Não! A minha vida vai ser o vendedor da Katzki que vem cá tudo! Não! O Tobi, ele é ótimo! Vende tudo, vende espada do Madara, tá vendendo tudo, de cuidação! Olha! A bandana foi eu que fiz! Ele também vendeu isso daqui pra mim! Pera, 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 pera! Fala de novo! Oi? Eu fiz a bandana! Pelo visto, você tá surpreso! Paga uma bandana pra mim! Paga pra mim! Só eu! Então, quer dizer que eu sou o líder da Katzki? Não! Obrigado, obrigado, Pain! É, óbvio! Não ficou tão bom em você, né, Pain? Ficou brabo! Eu acho que não combinou com você! Ficou brabo! Ficou brabo! Ficou brabo, Pain! Ficou brabo! Ou você quer ser expulso da Katzki? Ai, tu quer ser que eu tô dentro da Katzki? Não! Em mim ficou brabo, mano! Mas você é expulso antes de entrar! Sabe o que eu posso ser? Ah! Eu posso ser o filhinho de toda a Katzki! Não! Não, mas pera, 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 pera! Ninguém percebeu que ele tá com o mesmo sharingan que o Toby? Vem cá! O que que você fez pra ele ter o mesmo sharingan que o Toby? Não, fica aí, Pain! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vem cá, vem! Não, fica aqui, vem aqui no cantinho, vem! Olha, Pain! Rapidinho! Como você conseguiu esse sharingan aí? Eu, eu comprei! Comprou? Comprei! Como? Comprei do... Não faz a voz grossa, não! Eu comprei do Kakashi! Ah, tá, faz sentido. Que isso? Mapa pra você me legalizar, porque eu tô perdido aqui. Tu perdi, perdido? Nossa, bem, mereço piada aí. Eu tô perdido! Que história é essa de sharingan iguais? É verdade, que é isso aí! E desde quando você teria três sharingans? É! É verdade! Vendeu também o sharingan? Pergunta pros atos! Quem é esse? Pros atos! Pera, aquele lá, o... 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 O membro da Katsuki? Isso! Hum... Então... Nossa, Dante! Então você tá culpando outro membro da Katsuki! Reunião, a Katsuki! Pera, mas você... Mas é o Pen que é o líder, não é? Reunião, a Katsuki! Não se preocupe aí, nem falaram com ele. Como ousa vender sharingan pros outros? Hein? Não acredito! Você não se deve fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não é ele? Não é ele! Não? Não! Não é ele mesmo! Acredita aí, né? Como você ousa! Zetsu! Também não é ele! Não, não é, não, não é, não! Não! Não vou achar ele! Agora eu vou ensinar uma coisa! Vem cá! O quê? Jutsu estilo Deidara! Explosão! Não! Como assiste Jutsu estilo Deidara? Como você tem o estilo explosão, Obito? Como assiste o explosão? Explosão! Explosão! Não! Explosão! Não! Obito! Não, Sol Deidara! É! Mas ele é meu brother! Só eu posso fazer isso! Hein? Vocês não estão incluindo o Zetsu nessa conversa não, Dominique? Ai, tinha a explosão! Como assim o Zetsu? Ah, não! Vocês não estão achando que o Zetsu é isso daqui não, né? Não é? É, não é! Não! Gente, eu como líder, da Akatsuki, quero... Você não é nem membro e muito menos líder! Ué, mas eu passei na missão! Você passou na missão? Mas eu não falei a provo! Então, fala a provo! A provo! Aê! Agora eu sou o líder da Akatsuki! Eu sou o líder líder! Mas peraí, peraí, você tem outra missão! Você tem que derrotar todos esses salvos aqui, ó! Não, 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 você tem outra missão também! É, todos os salvos, gente! É! Todos, né? Todos! Treinamento! Tá bom! Tentei outra missão! Tenta achar o Tobe! Achar o Tobe? Parabéns! Você é o recruta da Akatsuki! Achar o Tobe! Tenta achar o Tobe! Achar o Tobe! Mas ele é intangível! Chupa, seu seu topera! O que foi? Chiu, topera! Deixa eu ver aqui! Nossa! Bom, eu tenho uma coisa que pode interessar vocês! Eu também acho! Eu vou extrair o xeringã do Tobe! É verdade! Vem cá, Peim! Dá! Dá o xeringã! Vem cá, Peim! Oi! Ele é intangível! Você não vai conseguir! O que foi? Vem cá, Peim! E o plano da louco? Quando ele vai terminar? Não! Me dá o seu xeringã agora! Você tá sendo muito zaidinho! Eu vou falar pra Konan! O que que tem a Konan? Que você tá pensando em mudar o cabelo de novo, a cor! E daí? Eu já tô em laranja e vermelho! Pera! Ele tá pensando em mudar a cor do cabelo! Oi! Você tava espiando nossa conversa? Ah, vou contar pra Konan! Ah, não! Esqueceu do Zetsu! Eu fiquei espiando a conversa também! Vou contar pra Konan! É verdade, Zetsu ou não? Vamos todo mundo contar pra Konan! Não! Ah, vamos! Ah, Konan! Eu conto pra ela! Vem cá, novo membro! Dragão de madeira! O quê? O quê? Esse aí não fui eu que vendi, não! Do nada! Dragão de madeira! É, porque eu tenho células do Hashirama! Vem cá, por aqui, vem aqui! Por que que você tem células do Hashirama? Vem aqui, vem aqui, vem aqui! O quê? Vem aqui, vem aqui! Dá células! Ah, agora lá vem outro! Dá células! Ah, não! Dá células! O que que você vai fazer? Células! Não é pra dar isso pro senhor aqui do lado, aqui, ó, hein? Interessante! Não! Dá células! Pra quê? Ah, você que vai colocar nele? Então tá! Tó! Não, não é pra colocar! Não, 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 não! 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 Tem algo de errado! O Tobi Hashirama não é real! Ele não pode me ferir, não, não, não! Pera, agora é o Tobi! Tobi, dá células! Pera, ele vai ter um rínega! Ele vai ter um rínega! Que incrível! Ô, Tobi, 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 Tobi! Gente, eu tô culpado agora, tem que falar com uma pessoa lá! Então o Tobi é o líder da Katsuki! Tobi, agora, então! É verdade! Ô, senhor Tobi, o que devemos fazer? Até o... Até o... O Kakuzo pode ser líder, mas não, Tu! Ô, senhor Tobi, o que faremos? Pera, pera, só um segundinho! Tobi! Ah! Tá demitido! Mas eu sou o líder! Eu tenho rínega, não preciso mais ser! Ô, Tobi, me dá o rínega aí! Deidara! Não! Dá o rínega! Deidara rínega! Dá o rínega! Dá o rínega! E o que você quer com o rínega? Dá o rínega! Não! Ele não vai te dar o rínega! Não! Eu quero ser o líder da Katsuki! Eu quero ser o líder da Katsuki! Vou pegar primeiro, vou pegar primeiro isso aqui, então! Não! Não! Não, pera, você tem que respeitar o líder da Katsuki! Vou pegar, peguei! O que você pegou? O quê? Vocês não foram espertos! O que que eu... Não! Eu não quero mais! Já que todo mundo está atraindo eu! Eu serei agora um Jinjurik também! Não! O quê? Vou extrair ele! Vamos pegar ele, então! Porque ele é Jinjurik agora! Pega ele! Já que eu tenho rínega! Eu já estou no modo Rikudô! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pera, se eu estou no modo Rikudô... Ah não, ah não! Eu pensei que você saia um poder! Não, eu nem um poder! Já pujou! Já pujou! Já pujou! Já pujou, é! Toma! Toma, toma, toma! Intangível! Para de ficar intangível! Ele está estranhamente intangível! O que que é isso? Vou falar com o Madara, rapidinho! O quê? Nada assim, né? Alguém tira ele! Posso fazer umas perguntas para ele? Pode! É... É... Senhor Tobi! Ô Tobi! O que tipo de fruta você está comendo? Por que que você está com isso aí? Só perguntando como você arranjou todas as bestas de caldas? É, vai! Fala! Se chama... Habilidade! Ah, não! Conta para nós! Conta para a gente! Não, não, não! Quero ouvir! Quero ouvir toda a história! Não, não, não! É toda a história! É, vai! Ó, é o seguinte! Eu tenho que ficar aqui! Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Presta atenção! Vá! Pisca! Pisca! Pisca o olho! Pisquei, pisquei! Juntos! Achei no teu pé! Foi! Atração divina! Não funciona assim, Pen! Atração divina! O Pen! Atração divina! Não é assim não, Pen! Atração divina! Ah! E você corrida essa liga! É verdade! É assim que funciona, né? Senhor! É verdade! Vai, Tobi! Eu ainda quero saber como é que... Uma roupa! Não! Ai, meu Deus! Eu acho bom você tirar isso aí, hein, Tobi! Ele tropicou aí, caiu! Não! Talvez alguém vai ficar bravo com você lá no... Alguém, né? Alguém, né? Tobi, seu olho tá meio estranho! É verdade! Tá meio laranja! Tô! 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 Ele tá comendo o f... F... Ai! Me deu! Ah, não! Não! Obrigado, Tobi! Você tem um Rinnegan pra ele? Agora então! Eu sou o líder da Akatsuki! Não, não! Faz o seguinte! Faz o seguinte! Faz o seguinte! Eu expulso você, Tobi! Coloca esse Rinnegan de novo! Eu te expulso! Eu ousa ficar sobrevivendo! Coloca esse Rinnegan de novo! Coloca de novo! Não, Deidara! Coloca de novo aí! Pode deixar! Pode deixar, né? Pode deixar! Deidara! Deidara! Você tá muito querendo no Jutsu, né? Não se preocupa! Tem um pra você aqui! Pera aqui! Que Jutsu pro Deidara! Não! No Jutsu aqui! Pera! Olha! Tava aqui no meu... Eu ia guardar pra um amigo meu! Mas tudo bem! Pra você! Pode usar! Pode usar! Pode usar! A vontade! Não! Acho que eu tenho pra você também, Tobi! Já que você não tem mais! Pera aqui! Deixa eu ver! Ah! Aqui! Ó! Ó! Perfeito pra você, Tobi! Deixa eu ver! Ah não! O Tobi de Miyakugan não é real! Ele não pode me ferir! Não pode! Não pode! Que isso! Deixa eu ver o Deidara de Katsurugan! Que isso! Deidara! Deidara! Calma! 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 Explodir! Explodir o que de Miyakugan? Ele queria explodir, mas o... Ele pegou! Ele pegou de volta! Eu peguei de volta! Tá! É! Devolva o Rinnegan pra mim! Pera! Mas ele já tem o Rinnegan! É! Verdade! Mas eu tenho que confiscar esse Rinnegan seu! Por quê? Ah! Porque não era pra você ter! Bom! Se você for confiscar o Rinnegan seu! Tem que confiscar a Sama Errada! A Gambai! O Estilo Papel! A Kusanagi do Sasuke! O Senpou! E ele tem a notinha! E também tem a Matatabi! Aí também tem o olho do Obito aqui! E tem também o Susanoo! Você tem... Tudo! Aham! E tudo é ele que me vendeu! Obito! Desiste da Katsuki! Pera! Como assim desiste da Katsuki? Vou criar uma nova organização! Não pode! Tá no contrato! Não! E como vai se chamar? Vai se chamar... A Katsuki! Posso entrar! Posso entrar! Não! Posso entrar! Não! Boa sorte! Vai ligar com o Kakuzo que quer todo dia dinheiro! Posso entrar! 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 Podemos entrar! Posso entrar por favor! Eu fui um ótimo! Eu fui um ótimo líder! Eu fui um ótimo companheiro! Foi né! Aham! Eu também né! Posso entrar! Posso entrar! Vocês queriam me expulsar da minha própria Katsuki! Não! Não era expulsar! O que vocês queriam! Eu to com esse boné aqui né! Peraí! Peraí! Pode entrar! Oi gente! Oi! O Pain trouxe uma no balão! Gostei! Então gente! Agora eu sou o líder! Não! Se o Pain for sair eu vou ser o líder! Não! 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 Que isso! Que isso! O Pain! Que isso! Leidara! O Painma deu! Acho que você dividiu sem querer poder! Foi você! Ou para que isso! Eu não aguento mais Você é muito fora do controle Acabei com o cu, Tobi Agora eu sou o líder já Tu vê que o Tobi volta? Tira isso, Deidara Tira isso, Deidara Deixa confiscar, dá aqui pra mim Eita pro Pain Não, mas daí o Pain vai ter um monte de renega Você quer que eu seja da Katsuka ainda? A gente quer Mas a gente tem que derrotar Então a Kurama, vamo lá É Dá o renega pra ele Tá bom, então vamos renegar Obrigado Obrigado, é Pronto, vou voltar a ser a Katsuki Pronto Agora sem brigas mais dentro da Katsuki É É, sem briga Que Tobi Nada Nada Eu acho que se o Tobi tá alguma coisa Conversinha com o Zetsu, hein? Bem, vem aqui Vem cá Gente, olha que conveniente Oh, tem uma Kurama aí no verso Eu tava Eu tava O que você tá fazendo aí, Kurama? Eu tava lá, né? Tava mó engraçado lá, né? Você é que Kurama risou aí? Aí eu coloquei pra cá Pera, vocês são Katsuki Pera, vocês são Katsuki Eu vou fugir Corre, Kurama Corre, Kurama Eu vou fugir pra lá Pera, velho Pera, eu vou fugir Segure Segure Pra onde eu vou fugir? Aaaaaaah Pegaram o chakra dela E mais um dia Quem pegou o chakra dela? Tem. Tem. Dá o chakra da Kurama Meu chakra Corre, corre, Venara Tem. 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 Tem, não. Sofiei! Nossa! Oi amigo. Oi Tobi. Eu acho que o Pei ficou um pouquinho bravo com a gente. Vou falar com uma gato. Eu também acho. Vai falar com quem? Na gato. Ah tá, fala peraí. Oi. O de verdade? Tá aqui? Não, não tá aqui. Tá aqui? Não, não é isso. Tá aqui? Não, não é isso. O que você sabe que é dentro de uma árvore? Só precisa achar. Calma. É esse? Não. Por que ele quer tanto descobrir qual árvore que é? Tem cara? Tira esse chakra. É esse? Não. Tomei. Não. Talvez seja esse aqui. Não. Dá aqui o chakra. Tô ao chakra. Tem que ficar com o nosso líder Polf. Deve ser maior chakra, né? Achei. 2% chakra. Eu achei, gente. Achou o que? Pera, achou o que? Ah, eu vou te pagar. Sempre esquece. Pera, o Nagato de West tá aqui dentro? Uhum. Deixa eu ver se ele tá. Olha. Eu estava mesmo. Olha eu aqui. Olha ele lá. Eu acho que você se confunde, YouTube. Não é ele não? Calma. Deve ser essa aqui. Essa. Não. Essa. Não. Deixa eu ver. Talvez essa aqui. Por que ele quer tanto falar com o seu verdadeiro eu? Não. Eu não sei também. Eu não sei o que vai mudar sendo que eu tô falando com eu mesmo. Eu tenho uma ideia pra tudo se resolver, gente. Eu não vou de telefone sem filme. Tudo foi uma briga hoje, não foi? Aham. Aham. Eu tenho uma ideia que a gente vai ficar muito em paz e vai concluir o plano da Katsuki. Qual? Qual ideia? A gente vai ter que se reunir. Todo mundo. Kakuzo, Zetsu, Akona e a gente vai fazer um super amigo secreto. eu não quero o meu nome subscribers, entendeu? Eu não quero o meu nome, Ko yotimara. successful. Eu desconfia o São Weydo Tem fé no Sapoise ao ele ver o... pra acontecer de volta o... Sasori? Sasori. Não, ele morreu pra Sakura. Olha, ele deixou. Ah, mas tem que ser um amigo secreto da Katsuki toda. Não, Sasori não. Sasori não. Sasori morreu pra Sakura. Ah, então beleza. Ei, gente, você pode chamar todos os meus pães? Ah, mas tem quantos pães hoje em dia? Seis. Seis. Seis, é! Aí eu posso vir junto, daí eu viro sete. SETE! Pode ser? Aí eu dou um presente pra mim mesmo, errei o presente, aí outro pãe dá um presente pra mim mesmo e eu fico ganhando. Ah, pãe bom vale! Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou tentar tirar sabe quem? Hã? Eu vou tentar tirar o Kakuzo. Por quê? Porque aí é só dar uma nota de dinheiro pra ele. Ah, boa, né? Por quê? Cuidado pra tirar o Toby. Por quê? Porque ele sempre manda coisas de outra dimensão, parece. O Toby, eu tô bem desconfiado dele. Eu tenho essa copa aqui. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Eu tenho esse aqui. Ah não. Isso aqui. Muita. Isso aqui da Ibara. Mais um desse aqui. Esse. Também tem esse aqui. Pera, você fica roubando de todo mundo essas coisas? Uhum. Aprendeu com o seu amiguinho Zetsu, né? Tá demitido. Mas ele é o líder! Eu sou o líder. Quer dizer... Opa! Confusão. Ai, trono. Vamos lá fazer o amigo que você quer tudo logo, gente? Vamos. Bolinho nigiri pra você, bolinho nigiri pra você, bolinho nigiri pra você. Pronto. Aêêêêê! Vamos lá. Porque vai começar pra toda a Cátuque ficar de bem. E agora eu sou o grande integrante da Cátuque. Dangos é só no jantar Dangos é